Que faire? Que faire? Bienvenue à L'Incroyable Univer avec Elisa! Eu sou Elisa Tuchon-Fingerman E hoje eu vou dar uma aula lembrando da minha infância Porque eu passava horas e horas me perguntando O que será que eu faço? O que será que eu faço? Então hoje a gente vai aprender Como usar o verbo faire em francês Que é um dos verbos mais importantes de todos É interessante como o verbo faire pode ser usado Para coisas legais e para coisas não tão legais assim Então vamos começar pelas coisas que não são legais Afinal assim a gente se livra delas Quais são as atividades que não são tão prazerosas E que usam o verbo faire em francês? São todas aquelas relativas à casa Por exemplo, limpar, lavar Todas as atividades de faxina da casa A gente usa o verbo faire Por exemplo, eu dis Faire le ménage Faire le ménage Então significa fazer a faxina Ou então Faire la vaisselle Faire la vaisselle Significa lavar a louça Faire la lessive Faire la lessive Significa lavar a roupa Faire le lit Arrumar a cama Faire la chambre Arrumar o quarto Faire Então é aquele verbo que Ninguém gosta de fazer Mas todo mundo precisa Que faire? Que faire? Faire le ménage Agora O verbo faire também tem um uso bem legal Que são as atividades esportivas Então A gente pode usar, por exemplo Faire du vélo Andar de bicicleta Faire du futebol Jogar futebol Faire de la danse Fazer aula de dança Faire du cirque Faire de la lutte Faire du crossfit Faire ce que vous voulez Primeira questão Primeira pergunta de hoje Quel est le sport que vous aimez faire? Que faire? Que faire? Ah! Faire de la danse! Mais Faites attention A gente também usa O verbo faire Para falar Tome cuidado Fait attention Faire attention Então Faire attention Seria no infinitivo E basta você conjugar o verbo Na pessoa E no tempo que você quiser Por exemplo Usando o imperativo Faites attention Faites attention Faites attention Mais Faites attention Outra forma de falar Tome cuidado De uma forma muito mais informal É Fait gaffe Fait gaffe Então se você tem um amigo Ou uma amiga E você quer alertar essa pessoa A tomar cuidado com alguma coisa Você vai falar Fait gaffe Fait gaffe Agora Para vocês dominarem De uma vez por todas O verbo faire Vamos aprender a conjugá-lo No presente O présent De l'indicatif Repita comigo Porque eu não quero ficar aqui sozinha Eu faço Eu faço Eu faço Eu faço Ele faço Ele faço Trê bien Agora que a gente concluiu Racontem-me nos comentários Que allez-vous faire Hoje Estes que vous aimez faire Do sport Ou vous préférez Faire le ménage Écrivez Ici en bas Dans les commentaires Bom Agora eu estou esperando Os comentários de vocês Aqui embaixo Nos comentários E eu preciso dizer Que j'ai fait Cette vidéo Especialement Pour mon eleve Mayara Viegas Mayara J'espère Que tu vas faire Beaucoup de progrès En utilisant O verbo faire Dans les commentaires Oh Um portable géant Uau Se inscreva no meu canal E não esquece De ativar o sininho Para receber Absolutamente Tudo Do avek elisar E mergulhar De vez Na língua E na cultura francesa C'est parti Allez Vendez